Nunca vi nenhum país ir para frente negando as evidências científicas, negando as recomendações da ciência, apostando num futuro mais iluminista, mais esclarecido, com mais educação, com mais oportunidade. O mundo está muito mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Você vê que mesmo gente que come com garfo e faca, fala contra a vacina, fala contra a mudança climática. Existe um discurso distópico e anticientífico, em grande medida antidemocrático, intolerante, que, na minha opinião, não está perdendo espaço no Brasil. Isso não vai nos levar a um bom lugar. Nós vamos estar amarrados cada vez mais à questão da ciência, à questão das evidências empíricas, à questão das liberdades, à questão do respeito à diferença. É isso que vai fazer a prosperidade no Brasil. A economia, ela se compõe como um todo, que precisa funcionar institucional. Aliás, hoje, o Pernambuco foi dado a alguém preocupado com instituições. Eu sou muito institucionalista na maneira de ver a economia. Eu penso que você desenhar boas instituições é o segredo para que o desempenho econômico seja mais satisfatório. Então, eu penso que o foco nosso tem que ser isso. E, obviamente, que a ciência tem que estar, tem que fazer parte desse projeto. Eu penso que a humanidade está precisando de mais centralidade, do ponto de vista de racionalidade, de entender os problemas que estão colocados e as oportunidades tecnológicas e políticas de superação. E aí, hoje, sempre eu penso que vocês começaram a fazer parte do Sul. Obrigado.